Olá, no ar a partir de agora o TVR Auto aqui na TVR para 11 cidades da região. São mais de 1 milhão de telespectadores. O melhor do mundo automotivo a partir de agora pra você. Estamos em uma empresa que tem tradição, tem qualidade nos produtos que oferece. Olha só, logo pela recepção já percebe, olha só, você vai ser bem atendido aqui nesse local. Que é a MyLask Multimarcas, aliás, tem muitos, muitos carros aqui nesse pátio enorme. A grande loja aqui da Avenida Washington Luiz, número 1.900. Bom, quando você chegar aqui, além de ser bem atendido, vai conferir de perto esses carros sensacionais. Começando a falar desse Nissan Sentra 2.0 SL, o único dono, olha só, ano 2016, apenas 1.700 km rodados. Estado de zero quilômetro esse carro, sensacional. E aliás, vamos olhar esse carro aqui também por dentro, quero que você olhe, porque realmente é um carro que vale a pena conferir. O preço é promocional pra você essa semana, basta consultar que com certeza você vai gostar. Eu quero agora, além de todos esses carros que a gente mostra aqui, destacar mais um, que é essa Palio Weekend. Esse carro aqui também está numa promoção, preço muito legal, porque é a Adventure, ano 2014, Dualogic, único dono, super conservado esse carro. É um veículo realmente pra família e com preço bom de R$ 48.900 por apenas R$ 46.000. E não para por aí, vem comigo que tem mais. Kia Sorento, esse aqui, ano 2012, carro automático pra você, super conservado, preço especial. Bom, você que vier pra cá, eu vi com o TVR Auto, esse Kia Sorento, de R$ 65.800, desbaixado aqui, R$ 63.800 nesse carro. Aliás, vamos mostrar muito mais aqui da MyLask. Esse é a Hilux que você procura, olha só, tem várias aqui pra você escolher. A gente vai começar mostrando essa aqui, ano 2013, automática esse carro, sensacional, único dono, completa, apenas 52 mil quilômetros. Você tem que vir pra loja, conferir, que tá num preço realmente muito bom, é uma oferta especial. Vou mostrar mais uma agora, que é a SW4, essa Hilux também, está esperando você aqui e com preço bacana. Essa Hilux é 2011, automática, 4x4, 7 lugares, top de linha, estado de nova, de R$ 119, por apenas R$ 116, oferta TVR Auto. Quando vier pra cá, fale, eu vi no TVR Auto e quero aproveitar a oferta da MyLask. Ah, e tem mais, você pode ligar pra cá no telefone, que é o 3327-3020, ou então no WhatsApp, pode ligar pra 99772-0954. O nome é MyLask Multimarcas, venha, faça um ótimo negócio! Hora de mostrar as ofertas da Bicudo. A Bicudo é a grande loja no Campolim, Antônio Carlos Cometre, número 1000. Tem sempre boas dicas pra você que tá procurando um carro semi-novo, de qualidade. Esse aqui, por exemplo, é um deles. Você tá vendo um C3 exclusivo, esse carro, gente, é ano 2013, mas tá lindo, lindo, lindo. Olha as rodas dele, sensacionais! Ele é automático, R$ 38,900, é o preço desse carro. Agora eu vou correr com você, venha pra cá. Chuva de ofertas aqui, olha só, pode chover, pode molhar, porque as ofertas vão continuar aqui na Bicudo. Tá aqui, ó, esse Golf sensacional. Tá demais esse carro. Esse é um Golf, gente, TSI 2015, novíssimo. Só com 27 mil quilômetros rodados, muito bacana. Preço dele, R$ 71,900. E a gente vai mostrar muito mais pra você aqui na Bicudo. Se quer uma Aircross, olha só, ela tá aqui, essa aqui é diferenciada. Porque essa Aircross é a modelo exclusiva, versão diferenciada, automática, bancos em couro, tem sensor de estacionamento Bluetooth. Vamos olhar esse carro por dentro também, que ele tá sensacional. Aliás, aqui na Bicudo, você fica por dentro de tudo e tudo mesmo. Porque esse carro, gente, por R$ 46,900, pode ser seu. E não para por aí. Esse Toyota Etios, você vai realmente ficar impressionado com ele. Porque é um Etios, versão 1.5XLS, ano 2013, ele é completo. Vem, inclusive, olha com as rodas de liga leve. Normalmente não vem, mas aí você tá vendo. Faróis de neblina, com preço muito legal. Vamos olhar esse carro por dentro. Você já vai conhecendo esse carro antes mesmo de vir pra loja, pra Bicudo. É, na Bicudo Motors, você vai ter o atendimento diferenciado. E também, é claro, vai conhecer tudo. Tudo sobre o carro por R$ 33,900 nesse Etios sensacional Toyota. Mas agora eu vou mostrar uma L200. Olha que carro bonito. Branca, bonita. Essa Triton realmente está demais. Ela é em 2012, 4x4, diesel, automática. Num preço diferenciado também, por apenas R$ 78,900. Se você gostou, então venha conferir tudo isso e muito mais nessa loja. Que fica na Antônio Carlos Cometre, número 1000. O telefone é o 3224-2323. Ah, tem o WhatsApp também, vou falar agora. 99802-0170. Aqui, ó, está o seu novo carro. Bicudo Motors, corra pra cá! Megamit, essa é a sua concessionária Mitsubishi Motors em Sorocaba. Tem o carro que você procura, a condição que você precisa. E tem, por exemplo, um carro como esse, que é Outlander 2.0, ano 2016, a partir de R$ 133,990. Está com taxa zero, gente. Esse carro é bonito. Esse carro representa um carro sensacional, com taxa zero, pra você aqui na Megamit. Não para por aí, tem muito mais aqui no zero quilômetro. Venha conhecer, venha dar uma volta pra você sentir. Triton Flex, esse carro é sensacional. Ano 2017, você está com um preço muito bom, porque está a partir de R$ 91,990. Mas é o quê? Uma Triton Flex sensacional, ano 2017. Você pode conferir esse carro. Aliás, eu vou falar da Triton Sport, que está demais. Está vendo o carro bonito? Essa é a nova Triton que eu estou falando, gente. Sport HPE, esse carro 2017. Tem test drive pra você conferir aqui na loja. Você pode conferir. Vê de perto, que vale a pena. A partir de R$ 164,990, nessa Triton Sport. E aqui, é claro, o showroom é sensacional. Você vai ter o Rodrigo e uma grande equipe pra te atender aqui, pra mostrar todas as variedades de carros. Aliás, são muitas. Aliás, eu vou falar de Lancer. Esse carro que está aqui agora, ó. Esse carro é bonito. Esse carro tem teto solar, é uma oportunidade única pra você. É o Lancer HLE 2017. Preço dele, R$ 84,990. É claro que você vai aproveitar a promoção. R$ 79,990. E é um carro realmente diferenciado, porque leva o nome à marca Mitsubishi. E em Sorocaba, Mitsubishi, você encontra aqui na marginal da rodovia Raposo Tavares, sem fim de São Paulo. Passou a Leroy Melim, você entra à direita e vem direto pra cá, na Megamit. Essa é a concessionária. Se quiser falar direto com o Rodrigo, que é a nossa indicação aqui do setor de vendas, você pode ligar pro celular dele e mandar mensagem agora mesmo. 97404-1643. Megamit, tem essa marca aqui, ó, Mitsubishi? Então, gente, tem qualidade. Venha pra cá. Auto 7 Class no TVR Auto. E chegou o final de ano. Tá na hora de trocar o carro, comprar o seu carro novo, passar as festas de Natal, começar o ano novo de carro novo e é aqui, na Auto 7 Class. É muito fácil, muito fácil. Comprar o seu carro novo com apenas R$ 2 mil de entrada, você pode parcelar no cartão de crédito em 4, 5 vezes, sem juros. E o melhor, hein? Estamos em novembro. Em dezembro, Auto 7 Class paga a parcela pra você. Em janeiro é por nossa conta. E em fevereiro você vai pagar R$ 444,00. Não é fácil? Então vamos lá. Telefone Auto 7 Class 15 3412 2222 ou a mensagem no WhatsApp 15 99158 3040. Então confira comigo. Olha como é a campanha Auto 7 Class na sua tela. Olha só. É o Prisma Max 2009, motor 1.4. Olha o carro. Que carro lindo. E você vai comprar esse carro com R$ 2 mil de entrada. A primeira parcela de dezembro é por conta da Auto 7 Class. Em janeiro é por nossa conta. E em fevereiro você vai pagar R$ 444,00. É fácil? Sem nenhuma comprovação de renda. Apenas CPFRG comprovante de endereço. Quer comprar utilitário? Vamos lá? Vamos lá? Olha só. É a Estrada 1.4 Fireflex 2013. Tá na campanha? Tá na campanha. A entrada R$ 2 mil. E você vai pagar R$ 444,00 só em fevereiro. Porque dezembro e janeiro a parcela é por nossa conta. Vamos aproveitar? Vamos aproveitar. Linda picape, linda picape. Dá pra ganhar o dinheiro. Desenvolver o trabalho. Vale a pena. E olha só. A Auto 7 Class sempre pra facilitar. Pra ficar mais fácil pra você. Todos os domingos loja aberta. Então vamos lá. Todos os domingos a Auto 7 Class aberta das 8 horas da manhã até a 1 hora da tarde. Vamos lá? Vamos lá? Outro carro, outro carro. Mas ele veio atrás de mim e o carro tá pra lá. Vem pra cá, vem pra cá. Tá meio perdidão aqui no pátio. Vem pra cá. Olha só. É o Fox Flex 2009. Motor 1.0. Quatro portas. Direção hidráulica. Conjunto elétrico. Desembaçador. Limpador traseiro. Tá na campanha. Tá na campanha. A entrada é apenas dois mil reais. Apenas dois mil reais de entrada. E olha só. Dezembro e janeiro. A parcela é por conta da Auto 7 Class. E em fevereiro você vai pagar quatrocentos e quarenta e quatro reais. Eu já falei. Domingo loja aberta. Domingo loja aberta. Olha só. Outro carro. Tá na campanha. Tá na campanha. É o Classic LS 2011 1.0. Entrada. Opa. Apenas dois mil reais. Pode parcelar no cartão de crédito em quatro, cinco vezes. E você vai pagar quatrocentos e quarenta e quatro reais só em fevereiro. Dezembro e janeiro. É por nossa conta. Então aproveite. Quer carrão? Opa. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. É o C4 Palas 2013. Câmbio automático. Bancos de couro. Rodas de liga leve. Você tem que conferir. Olha que carro, hein? Preço sensacional essa semana. Você que tá acompanhando, tá assistindo, quer trocar o seu carro? A Auto 7 Class tem a melhor avaliação. A melhor avaliação da sua moto na troca. E olha só. A campanha é boa. Tem que aproveitar. E estamos também em feirão online. Auto 7 Class. São três vendedores web. Acesse agora. Auto7Class.com.br Outro carro. Gol. Gol geração 6. 2014 1.0. Freios ABS. Airbag duplo. Ar-condicionado. Conjunto elétrico. Aquecimento. Desembaçador e limpador traseiro. Tá na campanha? Tá na campanha. Auto 7 Class. Coloquei na campanha agora. Embora com gol. 2014 com 2 mil reais de entrada. Olha só. Dezembro e janeiro. A Auto 7 Class paga a parcela pra você. Em fevereiro você vai pagar 444 reais. E muito mais. E muito mais. A Auto 7 Class tem o maior e o melhor estoque de seminovos em todo o interior paulista. São mais de 500 ofertas pra você. E fica aqui no coração de Sorocaba. Auto 7 Class. Rua 7 de setembro. Número 328. Auto 7 Class. A sua garantia de um bom negócio. Essa é a Auto M. Veículos multimarcas. É uma loja nova. Tem carros de procedência. Antes de você fechar negócio com qualquer veículo, venha pra Auto M. Aqui você tem um carro. Carro com procedência, com baixa quilometragem e com negociação boa. Inclusive na parcela. Então não fecha nada. Faça aqui primeiro. Aliás, vamos mostrar esse carro. Ix35. Que carro bacana, gente. Ele é 2012. Preto, bonito. Completo. Automático. Coro. Quatro pneus. Novíssimos. Ele tá por R$ 63,900. Mas é claro, a oferta TVR Auto só R$ 62,900 pra você. Ah, detalhe, hein. Você pode com 10% de entrada, parcelar o resto, tá tranquilo. Vou mostrar um carro que faz muito sucesso pra família, pro trabalho. Que é esse Uno Mille Fire Economy 2012. Ele é quatro portes, o que é melhor ainda. Vidro elétrico, trava elétrica. Alarme na chave. R$ 18.900. Ou então, 10% de entrada. E o restante tem 48 parcelinhas. Pra você levar um Uno como esse aqui. E não para por aí, não. Vou mostrar o Voyage, ó. Vem pra cá, clico. Que esse Voyage aqui é 2015. E é completo. Olha que carro bacana, gente. É um Voyage muito legal. Porque é City 1.0, 2015. A direção, trio elétrico, e-bag, ABS. Parcelinha pequenininha, 10% de entrada. Ou então, à vista, R$ 31,900. Não para por aí, não. Eu sei que você está procurando um Gol. Gol Geração 4, que é o que você quer, não é? Olha esse que bonito. Esse Gol 2014. Ah, direção, vidro, trava também. Esse Gol G4, 2014. E você tem, além de tudo isso, R$ 24,900. Não, não. Mais barato. Mais barato. Falou que viu no TVR Auto. Preço está aqui. R$ 22,900. E a parcelinha pequenininha. Você pode dar 10% de entrada nesse carro aqui, gente. Nesse Gol. E a parcelinha fica pequenininha. Então, se você procura uma parcela pequena, não fecha nada. Venha para cá, que eles fazem uma negociação muito boa. Vou falar de moto. Moto que é o que você quer. Então, eu vou mostrar essa daqui. Olha só. Essa Yamaha está esperando você aqui. É uma Yamaha XJG600. Gente, que moto bacana. Ano 2012. Baixíssima quilometragem. Ótimo estado. Só R$ 22,500. É claro que você quer conhecer essa loja, não é? Então, venha para o Jardim Europa. Você da região. É fácil encontrar também. Você pode vir na Américo de Carvalho. Número 654. Jardim Europa. É fácil acesso para Raposo Tavares. Você da cidade da região. Pode vir para cá também. Se quiser ligar, pode ligar para o 34425747. Atenção para o WhatsApp. Para você anotar e já falar com o Fabrício. Que ele vai fazer um bom negócio. Uma parcela pequena. WhatsApp 98101-1116. O nome é Auto M. Veículos multimarcas. Aqui tem o carro que você procura. Venha. Estamos na Megamit. A Megamit é a concessionária Mitsubishi em Sorocaba. Aí quando você vai comprar seminovos em uma concessionária Mitsubishi, você tem os carros com procedência, você tem os carros com baixa quilometragem, carros conservadíssimos como esse aqui. Que é o primeiro que nós vamos mostrar de uma série hoje, hein? HB20 Sedan Premium. 1.6 automático. Carro completo com banco de couro. Carro 2015. É você ver e se apaixonar. Ele está com preço muito bom. Mas venha conferir pessoalmente aqui na Megamit. Santa Fé é o carro dos seus sonhos. Então ele está aqui esperando você também na Megamit. Essa aqui 2015 completa 7 lugares. Inclusive, olha só com teto solar. Isso é muito bacana. Tem também kit multimídia. Olha só, banco de couro. Carro belíssimo. No preço especial para você, essa é apenas mais uma oferta aqui da Megamit. Tem mais. Esse carro para a família está ótimo porque ele é 2012 Ideia Adventure. E está com baixíssima quilometragem, gente. Para um carro 2012, só 32 mil quilômetros soldados. Bancos de couro. Sensacional esse carro. Vale a pena conferir porque ele é completinho, completinho. E tem muito, mas muito carro aqui no estoque, nos seminovos, para você conferir. Como por exemplo, essa Tiguan. Essa aqui é ano 2012, gente. Carro não tem detalhe nenhum. Está com preço sensacional. Olha por dentro esse carro. Carro conservadíssimo. Por apenas R$ 66.900. Tiguan, está esperando você aqui. Hora de mostrar a HB20. Esse aqui é o modelo Comfortline. Ano 2015. Carro cinza, bonito. Esse carro está sensacional. Aliás, esse carro está com apenas 15 mil quilômetros rodados. E olha por dentro esse carro como é que está, gente. É sensacional. Vale a pena você conferir que está uma oferta realmente muito boa. Mas a gente não para, não. Tem mais carros para mostrar aqui na Megamit. Hora de conferir um Corolla. Olha, esse aqui é aquele diferenciado. Não é modelo XEI. Ano 2014. Ele é completo. Vem com kit multimídia. Está com quilometragem baixa. Apenas 47 mil quilômetros. E preço muito bom. Vale a pena conferir esse carro. Está muito legal. Aliás, agora eu vou mostrar. Sabe o quê? Uma ASX. Vem comigo. Esse carro é sensacional. Branca 2015 ASX é demais. Aliás, eu vou conferir por dentro esse carro também. Aliás, a gente mostra tudo aqui no TV Real. ASX branca automática completa. Num preço especial para você vir conferir aqui na Megamit. Pajero, gente. Pajero full. Carro bonito. Carro grande. Carro imponente. Esse carro vale a pena você vir conferir aqui. Porque ela é 2012 prata. Está completa. Há bancos de couro. Sensacional. Impecável esse carro. Pajero full. Num preço muito bom. Só aqui na Megamit. E para encerrar, vou falar de Outlander. Está bonito. Impecável esse carro. 2011. 4x4. Bancos de couro. Pneus novos. Você pode vir conferir esse carro. Que está sensacional. Não tem detalhes. Essa é a Megamit. Esperando você aqui. Olha seu seminovo aqui. Na Marginal da Raposo. Passando a Leroy Melim. Pode entrar. Encostar. Porque aqui você vai encontrar sempre uma boa oferta. Anote o telefone que é 33399999. Ou no WhatsApp. Pode falar com o Leandro. Fazer um ótimo negócio. Já vai adiantando no 997232887. Seu seminovo de qualidade, de procedência, é Megamit. Venha! Essa aqui é a Premium. Premium Multimacas. Aliás, está na internet, gente. Está nas redes sociais. Você pode acessar, por exemplo, na internet. PremiumSeminovos.com.br. Tem, inclusive, um chat online. Agora, se está no Facebook, está na mão aí com o celular. No Facebook. Já vai direto lá. Premium Seminovos. Premium Multimacas. Procura, porque lá você tem a resposta na hora. Você vai ver vários carros muito legais. E a gente separou também no nosso programa boas ofertas. A primeira delas é essa daqui, ó. É um Voyage que está muito bonito. Esse Voyage aqui, olha só. Está aqui para você. 1.0, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, ano 2012. Pequena entrada e parcela de R$ 739,00 no Voyage como esse. E as ofertas não param por aí. Tem, por exemplo, Saveiro, 1.6 CS, Flex, Branca. Olha só. Ano 2012. Carro bonito. Entrada pequenininha e parcela de R$ 699,00. Já estamos vendo agora um Celta. Está na tela. É um Celta 1.0 MPFI. Olha só que carro bonito. Flex, ano 2012. Desembaçador traseiro, trava elétrica, vidro elétrico. Carro bonito, hein? Pequena entrada e parcela de R$ 659,00. A Fiorino faz o maior sucesso para você trabalhar. Fiorino tem condição especial nessa Fiorino, esse modelo aí. Para a empresa, você com o CNPJ, está imperdível essa oferta para você. Preço dela, R$ 36,900. Mas é claro, venha para cá, porque tem uma negociação muito boa para você, inclusive com o CNPJ. Hora de mostrar um Crossrocks 1.6. Gente, seu sonho é ter um Crossrocks? Ele está aqui. Esse aqui é quatro portas Flex. Quatro portas Flex, ano 2014. Tem ar condicionado, câmbio automático, desembaçador traseiro, direção hidráulica, trava elétrica, vidro elétrico. Carro muito bacana, preço sensacional. Só R$ 42,900 e você vai ter também, é claro, uma negociação boa, parcela legal. EcoSport, vou falar agora dessa EcoSport 4WD 2.0, ano 2009. Flex, direção, trava, vidro elétrico, ar condicionado, alarme, desembaçador traseiro. Está legal, está bonito, não é? Você quer ter um EcoSport? Ela está esperando você. Pequena entrada e parcelinhas de R$ 889,00. Se você gostou, então venha para Premium Multimarcas, da 7 de setembro, número 301. Se quiser anotar o WhatsApp, pode anotar e ligar 981-90-0158. PremiumSeminovos.com.br na internet e também, é claro, nas redes sociais, fazendo o maior sucesso. Esse é o nome. Premium Multimarcas, venha e faça um bom negócio. Olá, amigo empresário. Ligado aqui no TVR Auto, anote esse telefone, porque ele vai alavancar as suas vendas. 3318-6016. Um representante irá até você para mostrar as vantagens de anunciar aqui no programa TVR Auto para 11 cidades, para mais de 1 milhão de telespectadores e com o preço que vai se encaixar no seu orçamento. Ligue e faça um ótimo negócio. Jordão, a número 1 em picape, semi-novos e zero quilômetro. Estamos aqui com o destile das melhores ofertas da Jordão, começando com esse Jeep Cherokee. Sensacional esse carro, olha só. Versão Limited 3.7. Vale a pena conferir, porque tem bancos em couro, gente. Aliás, vem comigo, vem mostrar aqui os bancos em couro para a gente conferir esse carro, como está bonito por dentro, gente. Vale a pena conferir na loja, porque é uma oferta exclusiva para você. E agora eu quero mostrar, olha só, um carro que é sensacional. Sportage, ele é no 2013. Olha só, automático, gente, sensacional. Tem teto, bancos em couro, baixa quilometragem e apenas 76, 990. Aliás, vou mostrar por dentro também que já é nossa marca registrada. A gente entra no carro aqui e você vê tudo, gente. Olha só. É um Kia Sportage sensacional. Você quer um ASX? Então nós vamos mostrar um ASX para você. Está aqui do lado, já está na tela para você também. ASX 2.0 2015, automático, gasolina completinho. Também quilometragem baixa para um carro 2015. Vale a pena conferir. 79, 990 nesse carro aqui, na Jordão, a número em picapes. Vou descer mais um pouquinho? Ah, vou mostrar por dentro. Vamos lá. A ASX por dentro é bonita. Olha só esse carro. Inteiro, inteirinho para você. De uma boa. Agora, se você quer CR-V, é isso que nós vamos mostrar. Então me acompanha, que a CR-V está aqui na porta. Na porta da Jordão. CR-V aqui, ano 2013. Ela é LX 2.0, banco em couro, também completa. 79, 990. Carro bonito. Ao lado, nós temos para você um carro sensacional. Olha só. Essa Santa Fé está linda, linda, linda. Ela é no 2012, automática, gasolina, é completo esse carro. Sensacional. Apenas 61, 990 nessa Santa Fé. Agora, eu vou falar de uma Ranger, que eu sei que você gosta também. E essa Ranger aqui, também está muito bonita. XLX 4x4, ano 2005. Olha só. Quebra-mato, estribos, Santo Antônio. 41.990. É o preço dessa Ranger XLX. E não para por aí. Aqui na Jordão, tem sempre muita oferta. E se você procura uma Montana, ela está aqui também na Jordão. Olha só. Essa é a prata, bonita, esperando você. É uma Montana Sport 1.4, 2013. Preço dela, 32, 990. Carro de procedência, carro bonito. Aliás, falando nisso, olha só esse carro. Olha só a qualidade do carro, gente. Olha só. Esse carro é sensacional e está num preço muito bom. HB20 e é um modelo premium. Ele é automático, 1.6, ano 2014, completo. 44, 990. Essa é a Jordão. Você gostou? É o número 1 em picapes. Está aqui o telefone, 3222-7130. É na Austin Luiz, número 1427. Eu sei que você está com o WhatsApp na mão, ligado aí na TVR, no TVR Auto. Vai anotar o WhatsApp e já vai fechar o negócio a partir de agora mesmo. Já começa a conversar com o pessoal aqui. O telefone é 99166-8036. É a número 1 em picapes, semi-novos e também em zero quilômetro. Seu novo carro está aqui, na Jordão. Corra! Quando você precisa de serviços para o seu carro, um centro automotivo, funilaria, uma parte mecânica, você procura aqui no TVR Auto, porque aqui estão as melhores empresas no ar a partir de agora. Produtos e serviços com qualidade e honestidade. É claro que eu estou falando aqui da Autozone. Aqui você encontra escapamentos, pneus, amortecedores, troca de óleo, acessórios, freios, rodas, suspensão, balanceamento, cambagem, alinhamento e caster. E como eu falei aqui, realmente você pode confiar. O serviço é de primeira, é qualidade e honestidade. Isso é sinônimo de de Autozone. E tem promoção para você também, mas você tem que falar que assistiu aqui com a gente no TVR Auto. Olha a promoção, está caprichadíssima. Alinhamento mais balanceamento, sabe quanto? Apenas R$ 45,90, mas é promoção especial para a TVR Auto. Venha conferir de perto os serviços e produtos da De Autozone. Endereço para vocês, Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, número 1536, aqui no Rio Acima, em Votorantim. Número 1536, hein, gente? Presta atenção, eu telefone para vocês, 3247-3490. É de Autozone, vem! Estou na Autobrite com o Luciano. Autobrite que é referência já, nem revitalização. Ou seja, você vai deixar seu carro bonito, vai deixar a estética do seu carro. É aqui na Autobrite. Aliás, a empresa é completando 20 anos, ou seja, a experiência que as pessoas procuram, não é verdade? Isso, Fernando. 20 anos de experiência, prestando bons serviços na área automotiva, como você disse, estética automotiva, é aquele cuidado para o seu carro, para manter o carro novo, com aparência boa, com uma boa valorização. E o legal é que, por exemplo, você fala assim, ah, eu quero ir na Autobrite, resolver um problema, que eu ralei o carro, deu uma batidinha pequena, mas não é só isso. Esse aqui, por exemplo, é um carro que teve um acidente, por exemplo, para choque à frente dele. Mas não é só isso, isso aqui é um grande serviço grande, por exemplo. Mas aí, um pequeno, Luciano, retrovisor. Está aqui do lado, uma BMW aqui com retrovisor. Isso, uma pinturinha do retrovisor, de repente dá uma raladinha numa parede, acontece um pequeno incidente, tiramos só a capinha do retrovisor, faz a pintura, serviço rápido, traz o carro de manhã, a tarde está pronto, tranquilamente, fica bom. Tem martelinho de ouro, é claro, também, para serviços pequenos. E um negócio legal aqui, por exemplo, é a higienização de banco. Você pode colocar o banco, tirar aquela capa, a criança sujou, vai tirar, eles vão lavar, vão colocar de volta do jeito que estava, deixar novinho, com cheirinho de carro novo. Isso, higieniza, tira os fungos, as bactérias, vão sujando com o acúmulo de sujeira, vai infiltrando dentro da capa. Então, tem que tirar, assim como a gente lava a nossa roupa todo dia, tem que lavar também, de vez em quando, os bancos do carro. É isso, é importante. Converse com o Luciano, com a equipe, para fazer um bom negócio, porque a Autobrite já tem 20 anos, tem a tradição que você precisa. Quem quiser ligar para cá, conversar com você. Telefone 3222-3425. O endereço? Avenida Américo de Carvalho, número 692. Bom, todo mundo já viu, né? Todo mundo conhece a Autobrite, está há 20 anos aqui, ó. E os serviços estão todos aqui. Autobrite, estética automotiva para você. Corra! Eu estou na Via Lopes, a loja do Kleber, uma loja bonita, que vai deixar o seu carro em dia, para você que vai pegar a estrada, vai viajar, está no dia a dia, e não tem tempo de vir para a loja durante o horário normal. Aqui eles têm um horário diferenciado. Eles funcionam até às 8 da noite. Pode chegar às 6, 7 horas. Eu já ouvi relatos de clientes daqui da Via Lopes, que se precisar, eles ficam até às 9, 9 e meia. Eles vão atender todo mundo muito bem. O endereço é fácil. Na rua Maria Vitória, aqui no Giro de Mesquita, ele fica paralelo a Américo Figueiredo, atrás do Posto Nambu, que toda a região aqui conhece. Aqui você vai ter suspensão, freios, parte elétrica, alinhamento, balanceamento. Tem chip de potência para o seu carro andar mais rápido ainda. Vai pegar a estrada? Tem que se preocupar com a segurança, a sua segurança, da sua família. Então venha para cá e dê uma geral no seu carro. Fale com o Kleber. O endereço é rua Maria Vitória, número 225, no Giro de Mesquita. Anote o telefone, tire qualquer dúvida, 3221-9081. Via Lopes. Esse centro automotivo aqui faz a diferença. Venha. E chegamos ao final de mais um programa TVR Auto. aqui na TVR. Programa exibido para 11 cidades de nossa região. São mais de 1 milhão de telespectadores. Muita gente conferindo o programa e você também. Mas se perdeu alguma coisa, nós estamos nas redes sociais. Em breve, estaremos de volta aqui na TVR. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho